Quem Sou Eu No centro da cidade E frequentar os bailes do municipal Durante o carnaval Quem Sou Eu Pra dar desfalto na repartição E ser considerado um grande cidadão Que trabalha em prol do Brasil Como ninguém Eu sou casado, sou pobre, sou feio E moro no subúrbio Quem Sou Eu Pra fazer um distúrbio Mostrar a carteira e sair tudo bem Quem Sou Eu Pra educar um filho no colégio interno Pra usar capote no tempo do inverno Pra subir a serra fugindo do calor Sou um pobre coitado Moro numa rua toda esburacada Quando chove eu pego uma jangada Porque não existe outra condução Só escuto o ronco do avião Quando chove eu pego uma barrossa E a chadeira Que sabe, mas shampinha Mas nãoilia Não existe outra condução Mas não existe outra condução Amém. Quem sou eu, pra educar um filho no colégio interno Usar um sacapote no tempo do inverno Pra subir a serra fugindo do calor Sou um pobre coitado, moro numa rua toda esburacada Quando chove eu pego uma jangada Porque não existe outra condução Só escuta o ronco do avião Quem sou eu?